Ministro Paulo Guedes, essa história de o senhor querer dividir ao meio o IPI em todo o país, ela seria mais própria na discussão de uma verdadeira reforma tributária. E não mexa com a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus é lei isenta de IPI. Não se pode mexer nisso, porque ela garante a floresta em pé. Ela garante o emprego, pelas vias diretas ou indiretas, dos amazonenses, dos que labutam aqui na minha terra. E eu tenho que lutar por isso com unhas e dentes, como lutei no passado. Muitas vezes eu barrava matérias até entenderem que não podiam mexer com a Zona Franca de Manaus. E não precisava de muita gente ao meu lado, não. Bastava a disposição com que eu me lançava à luta. Portanto, medite-me nisso. Eu confio na sua sensatez e confio na sua capacidade de retroceder quando percebe que está errado. Não mexa com a Zona Franca de Manaus. Não mexa. O senhor estaria fazendo um atentado à floresta amazônica. O senhor estaria fazendo um atentado a um dos baluartes da luta contra o aquecimento global. Vamos pensar grande. Vamos pensar num Brasil que tenha, em primeiro lugar, consciência de que a floresta deve ser protegida. E quem protege a floresta é a Zona Franca de Manaus.